O crédito para empresas pode ser um grande aliado para garantir fluxo de caixa, expandir seus negócios e atravessar um momento difícil. Antes da contratação, é muito importante avaliar qual é o crédito ideal para o momento da sua empresa. Assim, você evita surpresas e não compromete a saúde financeira do seu negócio. Eu sou o Renan Freitas e trabalho com o Crédito Digital PJ no Banco da Ecoval. Estou aqui para explicar para vocês como funcionam alguns tipos de crédito empresarial e escolher o ideal para a sua empresa. Vamos começar pelo Crédito Digital da Ecoval. Se a sua empresa é uma PME que faturou a partir de R$ 300 mil nos últimos 12 meses e tem pelo menos 3 anos de fundação, você pode contar com até R$ 700 mil do Crédito Digital da Ecoval. Dá para simular e contratar online. É muito fácil e prático. Os principais diferenciais dessa modalidade são a agilidade na liberação do recurso e a possibilidade de usar o crédito como quiser. Existe também o crédito para capital de giro. Essa é uma das modalidades mais procuradas, porque atende uma série de necessidades de fluxo de caixa. É o tipo de crédito indicado para demandas de curto prazo e para ajudar no equilíbrio operacional de recebimentos, compra de matéria-primas, mercadorias, salários e tributos. As taxas e os prazos variam de acordo com o setor da sua empresa. E aqui no da Ecoval, tudo é adaptado às suas necessidades. A outra opção é a antecipação de recebíveis. Esse é o tipo de crédito que transforma as vendas a prazo da sua empresa em dinheiro imediato, o que é ideal para manter um bom fluxo de caixa. Os próprios pagamentos funcionam como garantia e têm juros bem baixos. Essa modalidade costuma ser utilizada porque ainda não tem capital de giro, e é indicada para cobrir as despesas mais urgentes. Se você quer expandir seus negócios, então deve buscar por opções de crédito de longo prazo, como crédito para empresas do BNDES. Com ele, é possível comprar máquinas, equipamentos, veículos e outros bens de produção ou desenvolver projetos de investimento. Aqui a gente tem o BNDES da Ecoval, um financiamento de longo prazo que pode ser utilizado para investimentos nos negócios, com agilidade de segurança e com taxas de juros competitivas. Essas são só algumas das modalidades de crédito mais contratadas pelos empresários. Se você quer conhecer outras, visite o nosso blog para conferir o artigo completo com todos os outros produtos de crédito do banco. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com o nosso time de especialistas. Para a gente, você empresário não é cliente, é parceiro.